Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para gravar com vocês mais este vídeo, é certo? Chegou aqui então iOS 11.2, tá ó, 11.2 Beta 3, tá certo? Então, você que está aí acompanhando o programa Beta, né, do iOS 11.2. Então, entenda pessoal, é iOS 11.1.1 é a versão oficial que está rodando agora, tá? E a 11.2 é uma versão Beta que o pessoal está testando, tem que ter o perfil Beta, tá? É, está testando que futuramente virá o iOS 11.2 oficial, tá bom pessoal? Então, eu vou colocar aqui para transferir e instalar e depois, se tiver alguma novidade, eu volto mostrando para você, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal e se hoje não foi bom, amanhã será muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus!